Maestro, manda um boletim, vamos. O homem nasce sem maldade, em parte nenhuma do corpo O homem é louco, no homem Se faz de novo, é rei, é rei A minha vida sempre permeou o sagrado e o profano. Sempre, sempre, sempre. Você sabe, puta, eu vou filosofar. Você sabe quando está no céu, você olha para o céu e uma estrela brilha lá em cima? Haja linguiça. Linguiça velha. Ficou fixada nessa Elke jurada, que isso já tem mais de 20 anos, gente. 20 anos e o povo ainda acha que ela é jurada. E ela tem feito um monte de coisa, cinema, novela, teatro. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Nós tudo senta para assistir a senhora no Chacrinha. Senta tudo no sofazinho. E aí, vocês gostam? Gostam? Oh, como gostam, dona Elke. E vocês sabem, dona Elke, que a hora que a senhora aparece na televisão, nós tudo toca a punheta. Nós tudo toca a punheta. Tá bom, obrigada, meu filho. Você dirige o Rubro Escuro e ele está no céu, né? Porque ele não é uma pessoa rasa, né? Ele é uma pessoa absolutamente profunda, é uma pessoa absolutamente afetiva, né? É uma pessoa íntegra demais. E uma pessoa pensante, né? O abdico da minha família para a família deles. O dirigir Elke é um absurdo, porque ela dá muito mais do que a gente precisa. Então, o que acontece? Ela dá, a gente não precisava de tanto, mas quando ela dá, a gente percebe que era aquele tanto que faltava. Aí a gente tem que aprender a ter aquele tanto para poder incluir aquele tanto no que a gente pensava em fazer para que o que a gente pensava em fazer fique do tamanho da Elke. E com isso a gente só vai aprendendo. Acabou-se o som da viola. Acabou-se o cheiro do menino. Depois daquela tragédia, fiquei mais aborrecido Vim saber da nossa amizade Por que nós dois eros Quando vi seus documentos Me cortou seu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Olha meu senhor, o senhor vai na sua casa O senhor ensina seus filhos Que música e alegria nunca foram barulho Barulho é porrada e tiro Ninguém tá dando porrada nem tiro aqui Então o senhor vai, educa bem os seus filhos, tá? Porque eu vou fazer essa festa até meio dia Agora é claro que o poder As pessoas poderosas querem Que a gente seja cada vez mais manso Para levar na bunda e achar bom, né? Eu, desde adolescente Eu visito prostíbulos As pessoas dizem que é profano Eu acho que é sagrado Sagrado e profano é um grande encontro meu com ela Que é sagrado e profano Tem lugares, por exemplo, igrejas Que as pessoas dizem São sagradas? Ai, são muito profanas Por essa busca Do que é essa separação E que ela não existe Nós todos temos isso, né? O sagrado e profano Agora, é pena que às vezes as pessoas separam esse sagrado e esse profano E um vive sem o outro Dentro de mim mora um anjo Que que sufota Dentro de mim mora um anjo Montar com sobre um cavalo Ele, ele sangra de esporas Ele é meu lado de dentro Sou o seu lado de fora Quem me vê assim cantando Não sabe nada de mim A amizade, o entendimento, a compreensão A mãe, o coração Que é o que deposita em mim A credibilidade que eu tenho em relação à posição sagrada do fã E até um pouco de relação à vida Em momentos da vida dela Que ela deposita em mim Não é qualquer um que depositou Eu acho que não é qualquer um que vai depositar Com certeza Os homens sabem filosofar As mulheres sabem procriar E nem eu lhe faço nem pra isso O homem inteligente dá Ou dá porque é inteligente Não, porque é o seguinte Eu gosto muito de gente que arrisca tudo Pra nós A moral tá no meio das pernas Tá no pau, tá na buceta, tá no cu Puta que pariu Quando se chega a esse ponto Nós temos que deitar e morrer, né? Quando o raio se encontra com o louvão Tem a trepada do céu com a terra E cai a chuva que é o orgasmo E a terra germina A mãe natureza não erra Ela propõe acidentes Ela propõe mudanças Mas ela não erra Ela não erra Ela não erra Ela não erra